Fala, rapaziada do YouTube, eu sou o Lucas, agora vamos de novo galera pro canal E hoje galera, eu estou gravando finalmente um vídeo aqui pro canal E hoje galera, é esse carlosso que é em outro servidor É um servidor galera, vai tá no link da descrição do canal Que vocês querem ver, tá assistendo, joga comigo, manda salve Galera, 30 segundos, olha, dá pra ver meu nome até Olha, vou mandar um salve aqui Viu galera, tá no caso, leio meu nome, meu link galera Olha, deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês já memorizarem Agora galera, bora pro vídeo mano 4, 3, 2, 1 Galera, calma aí, que tem segundos Mano, eu não quero conhecer o Beto Mano, tá bugado Galera, deixa eu aumentar o volume Que é legal O barulho do negócio Mano, galera Tipo, eu tô sendo teletransportado Assim o barulho Mano, cadê o outro baú que sempre tem, mano Mano, cadê o outro baú? Mano, vou fazer Galera, vamos ficar de shift Ai, levei dano Galera, olha, eu tenho uma picareta de pedra Boa, com inquebrável Boa Agora galera, a gente não precisa dessa nada Aqui, a gente só pegar aqui os ferros Dois ferros Boa galera Depois vão tá procurando diamantes Isso mesmo Só que eu preciso de mais um Calma aí, galera Antes de a gente pegar três Olha, tem até minha galinha Ela já tem filhote Que legal Ela tem carja no meio Mano, vamos fazer a espada, bora Espada melhor, né Só que também vamos aproveitar Pegar mais ferro Pra gente fazer uma armadura melhor Né, galera Porque é sempre assim Uma espada de ferro Boa Vamos tirar o machado E colocar a espada de ferro E o ruim Galera, que os blocos somem aqui Esse que é um dos ruins Galera, vamos tá em busca do nosso querido time Galera, tem carajá aqui Mano, carajá Eu acho que ele me viu Opa, oito Galera, essa minha galinha é chink Não posso matá-la Galera, olha Tem aquele cara ali Só que Ai, caramba Galera, citamos um ovo nele Boa Faltam 23 minutos Pra essa partida acabar Galera, boa Então tá vindo aqui pro baixo Tá cair Fazer ponte Falando Atacar É ruim Que eu não posso subir nesse bloco Que ele pode desaparecer E opa Galera, o cara não me viu Boa Galera, o cara abandou Nossa galinha Ou eu tô vendo coisas Só O cara tá de shift lá Tá de shift Não tá de shift Galera, vamos tá fazendo ponte Galera vai Ah não Galera, o cara nos matou Mano Marquei flecha ainda Mano Tem que botar Mano Tem bug da vida Galera, olha Vamos tá saindo daqui Só que primeiro Eu quero Fazer um negocinho Mano Olha Olha onde O cara tava Mano Mano Vamos ver aqui no shift Mano Mano Pegou Galera, a gente saiu da partida Eu acho Que a gente saiu da partida É A gente saiu da partida Todos os mortos Galera Quem não sabe se servidor É Negócio Sei lá Galera, olha Que vocês quiserem fazer time Tá Skywars Teams É Tens Galera Que tiver Skywars solo Vocês vão tá jogando sem time Que vocês quiserem jogar com time Galera Que vocês E aí Beleza Tô Não, tem problema não Mano Eu tava fazendo a ponte tranquila Como que eu morri Galera Que é bom pra fazer disfarce Só que disfarce de madeira Ouviu, cara Disfarce de madeira Deixa eu mandar aqui Dis Far Se De Madeira Pronto Cara Começou a partida E meu chat Tá bugado Galera Olha Viu, galera Esse barulhinho é legal pra mim Nem precisa vocês quebrarem o baú Só Não precisa abrir É só vocês apertarem nele Já abrir Direto, mano Galera, vamos usar encantada Mano, o que eu tenho aqui Só mano Só tenho isso Galera, olha Vamos fazer a nossa espada, né O nosso lema de hoje Criamos um lema Temos que fazer a espada Isso é o novo lema Galera, faz muito tempo que eu não gravo o vlog Mano, não quero chegar Agora que eu percebi que o cara desligou a luz, mano Agora que eu percebi que ele tinha desligado a luz, mano Por que você fechou a senhora, hein? Não Você não alcança? Fechei não Eu não fechei Eu alcanço Não, só a ponta de frente É, só que Não Só que eu subi, né? É, só que não Galera, quando que eu era pequenininho, mano Quando que as pessoas são pequenas É legal, os filhos Mas quando que vão crescendo A família fica triste Parece que fica sozinho Mano Dá vontade de chorar Caramba, o cara tá querendo vir pra minha ilha, mano O cara tá querendo vir na minha ilha Quebramos O cara quer vir pra minha ilha Galera, vamos Ai, vamos ter que andar de shift Galera, meu Deus Galera, o cara Galera, vamos matar o cara Quase matando Galera, vamos fazer nosso primeiro aqui, ó Matamos um cara, galera Mano, tu tem muita carta aqui, ó É original Um pacote e vem nove cartas Beleza Galera, só falando O canal dele tá na descrição do vídeo Assista o vídeo de Yu-Gi-Oh! Que eu fiz o um e o dois É, galera Ele vai tá decidindo Que vai mudar o nome do canal Para É... Cartes Brasil É, não, Cartes de Zé Brinquedos Brasil É... Porque ele grava muito Desde o começo do novo canal dele Ele gravava muito Esse negócio de brinquedos Pokémon Aí eu ajudei Na ideia E um cara E um cara tá fazendo treta Mano, treta Bixi Muita treta Bixi Muita treta Bixi Galera, temos flechas aqui A bancada de trabalho Tá lá em cima Galera Eu esqueci como que fala Craft in Temple É assim que fala É porque faz muito tempo, galera Também eu quero Quem não é noob Tipo, nunca jogou Minecraft Fala bancada de trabalho Desculpa que eu falo Estranho Não, não é estranho É da hora Caramba Eu levei um susto Quando que encontrei diamante Eu... Vixi Levei... Levei... Não, não, mano Eu levei um piripaque do coração Mano Piripaque do Charles Uma picareta de... Ferro Ah, não Eu vou mostrar o canal do meu primo Se você quiser Coloca aí embaixo Pra ver o canal do meu primo Que ele vai fazer um jeito pra tudo Pra mim? É Eu vou mostrar o que eles fazem Deixa eu mostrar o que ele vai carregar Aham Tá Descarregou Descarregou Olha, galera Eu tenho uma equipe de galinha Título do vídeo Dá vontade de chorar Por quê? Porque é baixinho? Não, porque eu conto sentimentos, mano Que sentimentos, rapaz? Você nem sabe o que é isso Eu tô achando que eu não sei Não Você nunca passou pelo sentimento Por acaso Caso assim Sei lá Assim, um sentimento Você sentiu muito Daquela pessoa Não, um sentimento Tipo De antigamente O que? Falar então Tipo Antigamente Os filhos eram legais Tipo Obedientes Quando que eram mais novos Mas Quando que crescem Muda tudo Sejam Como criadas Eu acho que eu não posso pegar nada da Ilha dos Osso Porque eu não consegui pegar um diamante Lá no Nordeste não é assim não Não é que nem aqui não Lá respeito Caramba O pai Falou a senhor Que E muita gente aqui fala oi com os pais Tem que falar senhor Às vezes eu falo senhor Às vezes Às vezes Era o que? Ah era Tem que fazer Ó coroinha E aí Eles falam Falam coroa Tipo Tu vê os cara Tá falando E aí coroa E aí coroa Aí Também o Também tá Desrespeitando um monte De idosos Também Mas não tem É mano Tipo Fica zoando eles Né É Ficam Um trânsito Brigam Com os idosos Batem Idosos É O mundo precisa O mundo precisa Ficar mais Mais educado Né Mas Tem que mudar Vamos ver Que o diamante Não vai bugar Vou mostrar o canal Do meu primo Você vai pensar Que ele tira Ah Que é lá Que a última vez Foi em 2015 Skywars É Ah É Gunsberry É Mas ele tá Que outro canal Uhul Galera Se inscreve no canal dele Pra ajudar Pra ele ganhar Mais inscritos E um dia Ele ficou com seis inscritos Por causa do GTA Um dia Nossa Por causa do GTA Mano Olha Galera Só falando Não gosto do GTA Por que não Por que você nem eu tenho idade Nem você Mas eu jogo só corrida mesmo É Corrida não tem problema Mas Do mesmo jeito Que tu morrer na corrida Fala palavra O meu primo Meu primo do leque Ele não gosta de GTA Online Mas ele fala Parabão Que primo mal Não Então eu não vou falar Parabão Galera Vamos ficar escondidinho Aqui Mostrei pra você Ele sabe editar o vídeo Olha a instrução dele aqui Ó Algum Ah Alguns Ó Edita o vídeo Deu Olha aí Essa música legalzinha Aqui Oito likes E 33 Não já são Um dia Um dia Agora ele tá com oito inscritos Andinho Também tá gravando pela PS4 Que dá pra gravar Galera Olha Tamo fazer uma estratégia De catar ovo Cara Ai Menina Ai Não 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 O cara tá pedindo água Agora tá morrendo de selicoteado Vai Vai Joga ovo Ai Caramba Joga ovo Ai Ah não Mano Vou Vamos fazer ponte Mano Só que o Runcortou quase De nada De negócio Qual o nome mesmo A bloco Vixe Vai rolar teta Galera Vai rolar teta Mano Vixe Vai rolar teta Vixe Tá tendo arco e flecha Mano Tenho aqui Bec Tô com certeza Focotosa na cara Naquele dia do retiro Mentira Eu enganei o Gustavo Sabe como Aceito Falou Vou comer assim um pouquinho Tem um cara Tem um cara com arco Com aspecto flamejante Hacker Mano Hacker Vamos aparecer aqui Vamos aparecer aqui Espai diamante Encantado Mano Não galera Vamos direto Pro meio O cara Tá tão Ok Agora vai Foge Foge Que na ultima vez Eu tinha morrido com arco Mano Galera vamos atirar ovo nela Caramba galera Tiramos o ovo Meu Deus Ai galera Calma ai Deixa eu mandar Time Time Timo Galera vamos ficar diferente Pra ele Vamos Os cara Vai vai Não não O cara não quer time Desgraçado Mano o cara fez ponte Onde está pronto os bones Galera Fiquei em Último Segundo Sério Galera Fiquei em segundo lugar Mano Segundo Galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Uhul